Olá os amigos que acessam o canal que é o UAD, o BS2, tem novidades muito interessantes para gente. Vamos lá, a gente tá aqui no BS2, eu vou atualizar o aplicativo e vamos dar uma olhadinha. Essa versão ficou pronta tão rápido que parece que foi ontem que eu trouxe as últimas novidades para você, mas quando é para melhorar a sua jornada e ser mais transparente não consigo esperar. Atualize a versão e tenha upgrade na sua vida financeira. O BS2 é bem legal, eu gosto que só do banco. Lembrando que lá tem conta internacional, tá gente, com cartão separado como o C6Bank, são os únicos bancos que têm conta fora do país. Ele já atualizou, vou dar uma passadinha aqui e depois eu olho lá no aplicativo para ver se eu posso mostrar alguma coisa. Esse cartão, ó, debit card é o cartão internacional com a conta fora do país. Então, bem interessante essa parte da conta de investimentos do BS2, muito massa. eu dei uma olhadinha aqui, automaticamente ele já te coloca na tua conta para que você possa investir. O BS2 é muito bacana, eu gosto realmente do banco, é excelente. Só falta eles entram com o cartão de crédito aqui. Aqui estamos na conta internacional do BS2, onde você tem o cartão debit card e você pode gerar, aqui nessa parte de dados, você pode gerar todos aqueles números sequenciais que você bota no com a Indicense, para você receber sua Indicense aqui dentro da conta BS2, que também é bem legal. E aqui a gente está na conta física, né, a sua conta corrente. Aí ele tem extrato, ó, pagar contas, transferir, converter moedas. Essa convenção de moedas é para você converter o seu dinheiro de reais para a conta do debit card, que é a conta internacional, para você usar em outro país. Depósito, cartões, meus dados, câmbio, meus agendamentos, recarga de celular, não tinha, entrou, ó, legal. Portabilidade de salário, informe de rendimento e seguro de viagem. Tudo isso aqui é novo. Isso aqui também é novo do BS2, ó. Viaje com tranquilidade, faça a sua cotação e encontre o melhor seguro de viagem para o seu destino. Bem legal. Aqui a gente está no local de câmbio, comprar papel moeda, agenda compras, alerta de taxas, históricos de taxa de câmbio, minhas transações. Pronto, como vocês viram, o BS2, assim, é bem legal. Fica sempre trazendo novidades para o cliente, né? E ele não cobra manutenção de conta, não cobra a conta de investimentos e não cobra a conta internacional. Realmente você tem tudo gratuito. É muito bom o BS2. Cartão de crédito, débito e digital. Esse cartão de crédito, breve, breve, vai estar entrando no BS2. E o cartão deles tem NFC, todos os dois cartões. O cartão internacional, o debit card e o cartão normal. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo. Executar sua compra. Moderninha Smart. Ela é Android 4G. Ela tem a conta do PagBank nela. Você também pode botar recarga no celular dos seus clientes. Ganhar 1% em cada recarga. Eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar os links. Executar sua compra e ser feliz. Lá tem um link de R$29,90. R$12,00 de R$29,90. Mas quando você clicar, vai ser R$12,00 de R$24,90. Que é a nova promoção. E lá vai estar todas as máquinas do Mercado Pago. Você escolhe a que lhe interessar. Executar sua compra. Lá vai estar o Adiline de Corro. Você executa sua compra e sua máquina também chega pelos Correios. Se inscreva no canal. Dê um joinha. Estamos juntos. Tchau, tchau a todos. E aí